Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Five Nights at Freddy's E hoje estou novamente com um vídeo sobre o filme de FNAF E nesse aqui eu vou estar falando sobre os easter eggs e algumas referências que apareceram durante o filme de Five Nights at Freddy's E comentar um pouquinho sobre eles Mas antes de começar, é claro, eu queria pedir pra você deixar o seu gostei e pro 8D que vocês gostam de vídeos assim E eu vou estar trazendo mais vídeos desse tipo E se caso você queira dar uma ajuda extra para o meu canal Você também pode estar se tornando um membro clicando no botão azul Embaixo desse vídeo, a partir de uma ajuda financeira Vai lá que é bem baratinho e você ainda tem acesso a alguns benefícios Mas, sem mais demora, vamos lá Pra começar, vamos falar dos indícios que o filme nos mostrou Que o Steve Raglan era de fato o Willian Afton lá no começo do filme Ou seja, que o filme já nos mostrava desde o começo que o Steve Raglan de fato era o Homem de Roxo A gente pode estar percebendo, por exemplo, da mesa dele um pé de coelho Que muito provavelmente faz referência ao Spring Bonnie, né? Que é uma fantasia de coelho A sua gravata também é roxa Ou seja, fazendo uma referência ao Homem de Roxo Que ali seria ele E também o fato que eu acho que a maioria não percebeu É que a palavra Steve Raglan em inglês Ela é quase um anagrama pra palavra Everlasting Que seria algo como Eterno Ou que nunca morre Algo do gênero assim E a gente sabe que nos jogos foi isso que aconteceu com o Willian Afton, né? Dava a impressão que ele nunca ia morrer Como se ele fosse realmente eterno, né? Como se ele nunca fosse morrer Durante o filme também temos uma cena em que acontece uma falha bem grande na energia do restaurante E daí então o Mike vai lá e conserta a energia E durante esse meio tempo a gente pode ver a palavra It's Me Que muito provavelmente faz referência ao FNAF 1 Quando nós tínhamos aquela cena Que aparecia lá a cara dos animatronics E logo em seguida a palavra It's Me junto Ou então ao Golden Freddy Que também acontecia isso daí Outra coisa que acho que também pode ter passado despercebido É que a casa do Mike é bem semelhante com a casa que vemos do Mike no Sister Location Como por exemplo o relógio com forma de sol A TV E o ataque do Golden Freddy também que nós vimos durante o filme Que muito provavelmente faz referência ao ataque do Ennard Que vemos durante o jogo de Sister Location Que ele aparecia bem sorreteramente assim E depois aparecia na nossa frente Que muito provavelmente foi também o que o Golden Freddy fez no filme Se observarmos atentamente Podemos também descobrir que o filme se passa no ano 2000 A gente pode descobrir isso a partir do relógio do Mike Quando ele olha Às 6 da manhã que nós vemos a data com o ano de 2000 E também pela câmera de segurança Quando ele vai visitar ali o Steve Raglan Que nós vemos também o ano 2000 Outra referência que eu acho que a maioria pegou de cara Mas que mesmo assim eu vou estar falando aqui É do Spark Que nós temos o restaurante e o animatronic aparecendo Que pra quem não sabe Esse Spark ele era uma das primeiras teorias lá do Five Nights at Freddy's 1 Que diziam que tinha o animatronic escondido no Final Fantasy 1 Mas que Scott ainda não tinha introduzido ainda pra gente E que ele iria talvez introduzir em outro jogo Que diga-se de passagem Eu achei até que uma referência bem legalzinha De estar resgatando alguma dessas memórias Vamos dizer assim De algumas teorias lá do Five Nights 1 Outra referência que nós também temos Mas que dessa vez não se trata de uma referência do jogo Mas sim dos livros É o animatronic inspirado na boneca Ela Que pra quem não sabe Ela apareceu lá no primeiro livro de Five Nights at Freddy's O The Silver Eyes Ou Olhos Prateados Como foi traduzido para o português Em que ela era uma boneca que se eu não me engano o Henry tinha feito pra filha dele A Charlie Pra como se fosse uma companhia ali pra ela Outra referência que também temos do The Silver Eyes no filme É logo no final do filme Quando nós vemos os animatronics levando o Spring Pony para os fundos da pizzaria E logo nos livros nós também temos uma cena bem parecida assim Também no The Silver Eyes Que também aparece no final do livro Então pessoal, esses foram alguns easter eggs e referências do filme de Five Nights at Freddy's Que eu quis comentar aqui com vocês Se vocês gostarem bastante Eu trago uma parte 2 com mais easter eggs e referências Pra eu estar comentando aí E discutindo aqui com vocês, beleza? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like E poder entender que vocês gostam de vídeos assim E se for a sua primeira vez por aqui Seja muito bem-vindo E eu peço que você se inscreva Clicando no primeiro botão vermelho embaixo desse vídeo E ative as notificações pra não perder mais vídeos como esse Eu vou indo nessa, galera E até a próxima Falows!